Tudo quieto lá o Flávio Rodrigues Guerra. Bom, Júlio Batista ou Everton Ribeiro? Quem vai bater essa falta? Aí o Júlio Batista. É ele quem vai pra bola. Com o pé direito, bateu! GOOOOOOOL! De Júlio Batista! Acabou de chegar o Cruzeiro. E já vai deixando a marca dele. Na marca de 38 minutos do primeiro tempo. Cobrança perfeita do Júlio Batista. Partiu rápido pra bola. Barreira com seis jogadores. A bola passou pelo Cris. Foi morrer lá no cantinho. Júlio Batista voltou pro futebol brasileiro. E voltou fazendo gol. O Cruzeiro faz 3 a 1 no Vasco. Comemora o gigante Júlio Batista. 3 a 1.